E a galera canta, é lindo a música. E ninguém cala esse nosso amor, e é por isso que eu canto assim, curti fogo. É linda essa música, cai sem arrepiar, hein? E a torcida do Bota dá o show aqui no Engenhão, virando o jogo a torcida do Bota.